Achei que era pra não. Tá filmando. Hum, perdeu. Não, deu pra ver ela pegar. Estou filmando, Raíssa. Tá de meio. Meu quarto não. Não vai dar pra ver nada aí. Dá, tô vendo ela. Ela tá tentando pegar a mosca. Deixa eu ouvir a mosca. E eu tô deixando a mosca invisível? Aham. Vamos lá. E aí, sai do meu quarto. Deu que ganhou a mosca. E agora, vamos lá. E esse é o meu papo de perninho, sutilmente, vindo lindas, não a hora. Ai, doca! Ai, doca! Ai, doca! Ai, doca! Tá aqui, mãe! Nãããã! Ai, doca! Ai, eu vejo que não é que as coisas assim desculpas. Ai, mas o tarifa! Eu fiz o vídeo do menino pegando o negócio na boca. É muito bom! Eu vou deixar o negócio aqui. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!